Eu sou do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. O ITS é um think tank do Rio de Janeiro e o nosso principal objetivo é ajudar que novas tecnologias cheguem no Brasil de uma forma que elas podem ser aproveitadas por todos os brasileiros. Então, essa é a nossa missão. E hoje eu vou falar com vocês um pouco, eu queria conversar com vocês sobre um tema que tem parecido muito no jornal, tem sido bem polêmico na questão da regulamentação dele, muita gente querendo cobrar, que é o streaming, que é uma ferramenta incrível também, que revolucionou o jeito que a gente tem acesso a conteúdo e cultura. Fala Jefferson. Bom, eu acho que todo mundo viu há dois anos atrás, mais ou menos, que a Taylor Swift decidiu tirar todas as músicas dela no Spotify. Eu não senti muita falta, porque eu não gosto muito da Taylor Swift, eu não sei quanto a vocês, mas parece que foi uma grande coisa, os fãs ficaram bem chateados, porque o Spotify já era sedimentado naquela época, principalmente nos Estados Unidos, e isso começou uma onda de vários artistas tirando as obras deles. E ela tirou bem antes de lançar esse álbum dela, que ficou famoso, que é o 1989, que ela até tentou registrar isso como marca, só que não deu muito certo. E depois vários outros artistas começaram a também tomar atitudes anti-streaming, por exemplo, segurar o lançamento no streaming e lançar em CD ou em loja virtual, por exemplo, baixar da Apple, e depois lançar no streaming para tentar conter essas perdas. Jefferson, se quiser, pode falar. Bom, mas a Taylor Swift, ela desistiu do streaming, mas ela pode ganhar dinheiro de várias outras formas. Ela pode dar show, ela pode vender CD, e o streaming também, pelo qual ela optou a ficar fora. E tudo bem. Ela é uma autora, ela tem os direitos autorais dela, e ela faz o que ela bem entende. É que na época, o Spotify era um major player. Ela deixou um Tidal, na verdade, salvo engano. Porque o Tidal, aparentemente, tem toda uma remuneração diferente do Spotify. Eu realmente não sei em quanto ao Apple Music. Mas é que o interessante do Apple Music é que, assim, se você entra nessa questão do streaming, quanto maior for o player, eles dizem que pior vai ser seu pagamento. Quanto menor for, maior vai ser. Porque, em tese, todo mundo paga. O Apple Music acha que não tem freemium. É só pago. Então, por isso que o retorno deve ser maior. Bom, de qualquer jeito. Então, ela tem todos esses outros métodos que você pode ganhar dinheiro com a sua música. Esses métodos, eles são abarcados pela Lei de Direitos Autorais. Então, a Lei de Direitos Autorais, ela fala, em uma listinha, no artigo 29, quais são os direitos patrimoniais do artista. O que são direitos patrimoniais? São os direitos que garantem a viabilidade econômica da obra. Então, você olha ali na lei, ela fala que, sem autorização do autor, você não pode reproduzir, você não pode editar, você não pode adaptar, você não pode fazer a tradução, você não pode colocar em CD, você não pode fazer a distribuição, e você não pode fazer a utilização. Então, quando você faz um CD, a gente tem que pensar em reprodução. Reprodução é basicamente cópia. Então, você vai lá, você copia. A utilização seria o caso de você, como o Spotify faz, como você faz quando você coloca o seu fone de ouvido. Então, antigamente, quando você comprava um CD, assim, ninguém lê, ninguém sabe, mas em tese ele vinha com uma permissão para você fazer a utilização daquela obra, até mesmo se não, você não poderia. O pirata, no caso, não tem isso. Pode passar. Mas, o que acontece? Esses direitos patrimoniais, como edição, gravação, distribuição, é meio difícil o artista fazer tudo isso. Então, o que o artista faz? Ele transfere esses direitos patrimoniais para alguém. No caso, geralmente, são as gravadoras. Então, a Lei de Direitos Autorais fala que o artista, através de um contrato, pode transferir todos esses direitos dele, desde que esteja tudo bonitinho no contrato. A Lei é superprotetiva para o artista. Então, o que geralmente acontece? O Paul McCartney está lá triste, não está mais, porque não é o caso dele. Ele conseguiu recomprar os direitos dele. Mas, ele vende todos os direitos dele, patrimoniais, ou seja, os direitos que ele tem de lucrar com a música dele, para uma gravadora, que está representada por um gravador. Uma sacada genial essa. E o que acontece? Essa gravadora vai pagar alguma coisa para ele ou vai dar algum percentual para que ele também receba essa remuneração. Pode passar. E é por isso que também as gravadoras estão insatisfeitas com o streaming. Porque, como elas têm esses direitos, eles são mal pagos, elas exercem os direitos patrimoniais dos artistas e acabam sendo mal pagos. Elas viram titulares desse direito, desses direitos patrimoniais, quando elas compram ele. Então, basicamente, qual é o grande problema do streaming? Todo mundo quer receber um pouco mais, como geralmente em todos os problemas que envolvem mercado. Então, via um verdadeiro Game of Thrones. Você tem várias casas ali batalhando pelo trono, que na verdade é o dinheiro. A gente tem ali o serviço de streaming que está representado pelo Spotify. A gente tem o Ecad, que a gente vai entrar nele mais tarde. A gente tem o Paul McCartney representando os artistas. A gente tem as associações de gravadoras, a gente vai entrar nela também. E a gente tem as gravadoras em si. Então, é assim que funciona um pouco a lógica, hoje em dia, de distribuição. A gente já entendeu ali o link entre o Paul McCartney e as gravadoras, que eles têm um contrato. Mas, se a gente olhar no final da cadeia, onde está o Spotify, como esse dinheiro chega nas gravadoras e, finalmente, nos artistas? O Spotify tem que pagar as gravadoras pelos direitos patrimoniais, como a gente já falou. Então, imagina se o Spotify tivesse que procurar todas as gravadoras no mundo para pagá-las. Praticamente impossível. Então, o que ela faz? Existem associações de gravadoras. Existe uma associação, no Brasil, chama o BEM, que representa as gravadoras brasileiras e também as gravadoras estrangeiras que se afiliam a ela. Associações estrangeiras, desculpa. Então, existe uma associação estrangeira de gravadoras que se associam ao BEM. A UBEM vai recolher todo o dinheiro de todo mundo. Lógico que ela vai reter um pouco nela, porque ela precisa pagar por tudo isso que ela faz. E, geralmente, é um valor bom. Passa para as gravadoras, que tiram todos o direito patrimonial dela e deve ter ali um percentualzinho de participação para o artista. É por isso que o Paul McCartney está triste. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem um novo player agora também querendo entrar nessa cadeia, que é o ECAD. Mas quem é o ECAD? Pode passar, Jefferson. O ECAD é o escritório central de arrecadação e distribuição. Então, ele é como uma associação, só que ele é mais importante que uma associação. Ele está acima das associações. O ECAD é criado pela Lei de Direitos Autorais. Ele só tem uma função. Lembra aquela listinha que eu mostrei para vocês de direitos patrimoniais, que existem vários? Existe um desses direitos chamado execução pública, que a gente vai entrar no que é execução pública daqui a pouco. O ECAD só tem uma função, que é a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública. Ele só faz isso. Pode passar. Como é que isso funciona, então? Então, o ECAD, imagine o ECAD como essa bolinha do meio. Ele chega lá, você toca uma música em uma festa, ele fala, opa, tudo bem, Gabriel? Você tocou uma música em uma festa. Eu tenho que te cobrar por essa música. Ah, tá bom. Então, ele pega o dinheiro, mas esse direito, geralmente, ele não é repassado para as gravadoras. Ele é um direito do artista, que não faria sentido as gravadoras pegarem. Mas é claro que isso pode variar de contrato para contrato. Então, o que ele faz? Ele pega esse dinheiro, ele repassa para essa primeira fileira de bolinhas, que são as associações dos artistas. Lógico que ele já fica com um pouco de dinheiro para ele. Passa para as associações, fica com um pouco de dinheiro para elas também, e chegam nas pessoas que são associadas a essas associações que estão atrás delas, que estão a essas outras bolinhas. Então, é um mecanismo de centralização de cobrança mesmo. Pode passar. Mas lembrando que isso é só para execução pública. No caso das outras associações que a gente vê das gravadoras, no caso, ela cobra a utilização. Então, são dois direitos patrimoniais diferentes. Tá, mas o que é execução pública? Então, execução pública também está na lei, que basicamente diz, considera-se a execução pública a utilização de composições musicais em locais de frequência coletiva. Então, sempre que você tocar uma música em um local de frequência coletiva, você tem que pagar para o ECAD o direito à execução pública, que depois ele, no final das contas, consegue repassar os artistas. E acredita, eles aparecem. Eu não sei como, mas se tem uma coisa que eles têm, são fiscais, que os caras aparecem. Se eu colocar meu celular aqui para tocar para vocês, alguém vai aparecer para cobrar. Pode passar. Tá, mas e aí? O que são locais de frequência coletiva, então? Locais de frequência coletiva é basicamente, a lei fala, mas assim, é qualquer lugar que tem um monte de gente ouvindo música. Então, desde cinema, sim, filmes, também pode cobrar a execução pública, se tiver uma música embutida. Então, o filme paga duas vezes. O filme também paga pela utilização, quando ele bota a música no filme, e quando ele toca no cinema, ele também tem que pagar a execução pública. Lojas, círculos, motéis, transporte de passageiros, só alguns exemplos. Mas isso, obviamente, é só exemplificativo. O hall, ele é aberto, o que significa que nem todas as ocasiões estão descritas aí. Então, como é que fica a cadeia alimentar ali, como a gente viu, com a entrada do ECAD? Spotify continua pagando tudo aquilo que ele estava pagando já. Só que agora a gente tem o ECAD que cobra pelo segundo direito patrimonial. Quando o ECAD, não, desculpa, o Spotify paga direto para as associações de gravadoras, ele está pagando pela utilização da obra. E quando ele paga para o ECAD, ele está pagando pela execução pública da obra. Então, isso quer dizer que vai ter mais dinheiro no final chegando ao artista. Isso é uma coisa boa. E agora, eu queria chamar vocês um pouco para uma reflexão. sim, ele paga os dois. Exatamente. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E é isso que eu quero chamar vocês a refletirem. Vocês podem falar. Fui vontade. O que tem? Da música? A gente vai chegar lá. A gente chega lá. Então, assim, eu acho que não muitos de vocês nasceram na década de 80, mas, imagina um... Quando você comprava, seu, toca-fita, né? Você saía andando com a galera do bairro e tal, na rua, escutando. Você podia... Você tinha aquela galera meio estranha que continuava usando música dentro das festas e tal. A década de 80 foi uma época peculiar. O cara está ouvindo a música dele ali no... no headphone dele. Então, mesmo que ele esteja dentro de uma festa, dentro de um casamento, dentro de uma night, em qualquer lugar, numa balada, dependendo do estado que você é, ele não tem a execução pública. E por que não tem a execução pública? Porque ele tem controle do conteúdo e a programação é individual. A programação é dele. Ele pode voltar, ir, só ele que escuta. Então, programação é individual. O rádio. Ah, mas eu escuto o rádio sozinho. Sim, é verdade, você escuta o rádio sozinho. Mas o rádio, ele é transmitido por uma coletividade. Então, mesmo que não exista um ambiente físico onde se encontra um monte de pessoas, ele é transmitido por uma coletividade. E quem paga pela execução pública, nesse caso, não é o usuário, não é o usuário de rádio, é a própria rádio. A não ser que você, obviamente, ligue seu rádio e coloque para bombar, sei lá, em Copacabana, no Poço 12, tomando uma cerveja. Aí você tem que pagar a execução pública se o fiscal aparecer lá também. Tá, mas e aí? E agora? E o Spotify? O que vocês acham? Sim. bom, eu vou continuar e aí você diz se você concorda ou não. Então, pode passar. Então, beleza. Então, lembra do que a lei falou, que são locais de frequência coletiva. a gente tem ali o toca-fitas, a gente tem o rádio e a gente tem o Spotify. O Spotify, ele também tem a programação individual. Tudo bem, eu posso montar uma playlist e colocar para todo mundo ouvir. Isso é verdade. Mas, isso não quer dizer que todo mundo está ouvindo aquilo da mesma maneira. O rádio, você não tem opção. O rádio, você tem que ouvir aquilo. A playlist, tudo bem, você pode trocar de playlist, você pode parar aquela playlist, você pode pular a música da playlist. Então, você não está ouvindo em coletividade. Não existe uma divulgação para um coletivo. Entendeu? Então, tá, mas e aí? Como é que está o mundo, então, hoje em dia, em relação a isso? Simples. O ECAD, ele tem andado junto com o Ministério da Cultura, que não sei se existe, se não existe mais, a gente está passando por tempos meio complicados. Nessa área existe. Maravilha. Então, o Ministério da Cultura, que nessa hora existe, ele editou uma instrução normativa que teve uma consulta pública alguns anos atrás. Alguns anos atrás não, desculpa, gente, alguns meses atrás. Que, chamando as pessoas para dizerem o que elas achavam. O ITS participou dessa consulta e a gente entende que não é e eu vou chegar lá. Mas, no final das contas, a consulta pública acabou e as instruções normativas foram editadas e ele fala que pode ser cobrada execução pública pelo streaming. Qual que é o argumento tanto do ECAD quanto do MINK? Argumento simples. Para eles, a internet é um local de frequência coletiva. Então, vocês estão navegando na internet, você está com uma galera ali, entendeu? É um local que está todo mundo passando por ali, então é isso. É um local coletivo. Então, ou seja, a obra na internet está em um lugar coletivo. É um bom argumento. Então, o streaming individual nesse prisma não tem como não ser execução pública. O ECAD, além disso, ele já tentou regulamentar diversas outras matérias, como o ringtones e download. Ele queria dizer, olha, o arquivo está na internet, execução pública. Mas, será que é execução pública um download? Porque, tudo bem, o streaming a gente clica ali na hora escuta. Tá. Mas o download, lembra quando a gente olhou aquela lista de direitos patrimoniais que tem o de cópia? O download nada mais é do que uma cópia digital. Você não está copiando um documento de um lugar para o outro. Então, essa tese do ECAD não passou e ele queria cobrar por ringtones e download. Imagina, gente, se o seu telefone tocou, já era. Deixa aí 30 centavos. Apesar disso, apesar de toda essa construção, e aí eu acho que é o pulo do gato agora, existe uma organização mundial chamada Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a ONP, conhecida também como WIPO, em inglês. Teve um tratado, acho que nos anos 2000, salvo engano, o ano, que é o tratado do Making Available. O Making Available foi criado justamente para pensar em obras no âmbito da internet. O que o Making Available fala? Se colocou qualquer obra de arte na internet, tem que ser cobrado. E esse é o direito aqui. Parece uma coisa sensata, parece uma coisa pensada para os tempos de hoje. O Streaming On Demand, ele não pode ser uma execução pública. porque a execução pública foi criada, é um conceito criado antes da... A gente teve três leis de direito autoral já, é um termo que vem desde a lei de 70. Foi pensado no cara que chegava e colocava a música para tocar. Isso porque acontecia muito antigamente de você ter teatros que tocavam, usavam peças, que usavam músicas e não pediam permissão. Acho que cortou um pouco o slide, mas abaixo disso ainda tem um entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que fala que não é execução pública, exatamente por entender que a execução pública você precisa executar a obra. Se ela está na internet e está parada ali, não necessariamente você está ouvindo aquilo. Pode estar ali na internet, mas você não precisa clicar play. E mesmo que você clique play, apesar de ser um lugar de frequência coletiva, nem todo mundo está escutando aquilo. É que nem um pouco quarto de hotel. O ECAD também queria cobrar por música em quarto de hotel antigamente. E aí, qual foi o entendimento do STJ? O STJ falou assim, meu amigo, é o seguinte, realmente é um local de frequência coletiva, mas é um local íntimo. Você não chama todo mundo para o quarto de hotel, precisa que você dê uma festa. Aí é outro problema. Mas se você está ali com poucas pessoas, aí é um lugar de intimidade da pessoa. Não está tendo uma execução coletiva para um público. E é a mesma coisa da internet. Ela está ali e, bem ou mal, não está sendo executada para um público. E, apesar disso, pode passar. O STJ está agora enfrentando essa discussão em uma ação judicial para entender se é ou não caso de streaming. se existe execução pública no streaming. Teve uma consulta pública, está toda na internet para quem quiser assistir. Tem diversos argumentos, tanto de CAD, quanto de sociedades, de empresas. Então, acho que vale a pena ver quem tiver interesse no assunto. Então, é uma matéria que ainda vai ser discutida. Pode passar. Mas, apesar disso, a instrução normativa está valendo. Então, continua sendo a UBC, que é a União Brasileira de Compositores, que é uma das oito ou sete associações que compõem o ECAD, já estão cobrando e já estão distribuindo para as associações e depois para os artistas. Bom, vou passar para as conclusões. Então, quais são os pontos positivos? Os pontos positivos é que aumenta o pagamento dos artistas, que é uma coisa boa, porque o artista, hoje em dia, é mal pago. Mas é importante a gente lembrar que o artista não é mal pago graças ao Spotify ou graças a qualquer outro serviço streaming. O artista é mal pago porque, antigamente, os contratos eram muito agressivos. Porque, para você editar, para você gravar, você precisava encontrar uma gravadora. Então, você tinha que transferir todos os seus direitos patrimoniais para essas grandes empresas. O que acontece, hoje em dia, é que nasce um novo tipo de artista, que é o cara que faz tudo sozinho. Menos distribuir, porque distribuir, você pode tentar no YouTube, mas é difícil. Hoje em dia, o cara vai lá e faz tudo sozinho. saiu uma matéria, acho que semana passada, sobre um cara em Nova York que editou o álbum inteiro dele dentro da loja da Apple. Então, o cara fez edição da música dele. Geralmente, você precisa de uma gravadora para fazer isso. Grava, edita, e lança. Então, esse direito patrimonial ele nunca vai perder, por exemplo. Então, é importante. Melhora o pagamento dos artistas, mas talvez esse não seja a preocupação principal. Talvez esse não seja o jeito de solucionar esse problema. E melhora em parte os baixos repasses para a estrutura inteira. Quais são os pontos negativos? Inevitavelmente, eles dizem que não vai deixar o streaming mais caro. Mentira. Porque é um negócio e é um mercado e no mercado ninguém quer perder dinheiro. Então, se ele tem um custo maior, ele provavelmente vai aumentar o produto dele. cria uma burocracia bizarra, porque além de você ter que pagar 300 mil pessoas diferentes, imagina, você tem que ficar preocupado em ter que saber de quem é aquela música, porque a gente ainda tem esse problema. Como é que você sabe de quem é aquela música, quem é aquilo, quem tem que oferecer esses dados, quem tem que informar isso? Então, é um trabalho imenso. A gente fala, tem que pagar, mas você tem que ter uma lista toda cadastrada para identificar quantos tocam, quem é o titular daquele direito autoral. Porque uma música tem vários titulares. Tem da gravadora, tem do artista, tem do editor. E isso assusta novos competidores, freia a inovação. Porque os grandes talvez consigam pagar. Mas e os novos modelos de mercado? A gente ainda tem um outro problema que está embaixo desse, só que ele não está aparecendo, que é um problema que a gente tem muito e isso no direito em comum inteiro. a gente sempre tenta alargar os conceitos jurídicos para tentar resolver um outro tipo de problema. Que é exatamente o que está acontecendo. A gente está largando o conceito de execução pública em vez de adotar um tratado internacional que cria um direito patrimonial para a internet para tentar dar um jeito de um problema que a gente não consegue resolver com a nossa lei, que é uma lei de 1998. É pensada pré-internet. apesar da internet ter aparecido antes, o legislador, imagina, os dinossauros que a gente tem hoje lá não conseguem nem mais naquela época. Pode passar. Então, assim, isso são, eu acho que, é o meu ponto de vista. Não adianta a gente solucionar antigos problemas com... Antigos problemas, não. Está errado. solucionar antigos problemas no sentido dos contratos dos artistas com as gravadoras. Então, não adianta a gente tentar solucionar antigos problemas com possíveis novas soluções. A gente precisa reformar a lei de direitos autorais, que é uma coisa que sempre aparece, as pessoas batem de cabeça, não sai, aí volta, o Congresso briga de novo, aí não sai, porque existe um interesse muito pesado nesse assunto, então é muito difícil você negociar isso no Congresso. E a gente tem que evitar o largamento do termo execução pública, senão daqui a pouco ringtone, download, é toda execução pública. E o maior problema para mim é que a gente... O mercado da música estava em queda, né? A pirataria estava muito grande. O streaming conseguiu abaixar a pirataria. Então, a gente não pode demonizar uma tecnologia que mal apareceu, que mal teve tempo de estruturar um modelo de mercado pelos problemas dos primeiros anos. Nos primeiros anos, o Spotify pagava muito menos, hoje em dia já paga mais. Eles vêm falando, gente, calma, a gente precisa de fôlego, a gente precisa estruturar uma coisa nova, tudo bem que não é justo o cara se ferrar também, mas a gente precisa pensar isso com calma, entendeu? E a gente pode perder a chance de melhorar, não só para o consumidor, mas também para o artista e também para a própria indústria musical. Acho que pode mudar. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Bom, obrigado, rapaziada. Obrigado. Boa rua 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 douama rua 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 dra-à rua 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 rua